E atenção meus amigos da página Lira Notícia, um homem reage a prisão e morde policial após ser flagrado com fiação furtada. Um homem reagiu a prisão e mordeu a mão de um policial após ser flagrado exatamente com 10 quilos de fiação furtada. Segundo a polícia militar, os policiais da primeira companhia do quinto batalhão patrulhavam nas ruas do centro de Fortaleza, quando foram comunicados sobre o fato, esse caso de furto de fiação. Na ocasião, o suspeito trafegava a pé em posse de um saco plástico contendo alguns materiais utilizados na prática do crime, como alicate, faca de mesa e chave de fenda. Durante a abordagem, o suspeito de nome José Wellington reagiu a voz de prisão, mordeu a mão de um dos policiais, mas foi contido pela equipe policial. Ele já possui passagem por furto qualificado, crime contra a paz pública, violação de domicílio e resistência. Após a prisão, ele foi levado com o material apreendido ao 34º distrito policial, onde foi autuado em flagrante por furto. Agora ele está, segue preso, continua preso à disposição da justiça. E, portanto, um caso que chamou a atenção nas últimas horas, né? O suspeito tem 35 anos de idade, né? E acabou mordendo um policial, né? Um dos policiais. Cada coisa, né? Então, meus amigos, vocês que se ligaram agora, essa é a informação, são todos os detalhes que a polícia repassou até agora sobre esse caso e a gente repassou direto, né? Direto ao assunto na live. Você que se ligou agora, um pouquinho atrasado, você pode assistir a live do início. Assim que a gente terminar aqui, que você tenha acesso à informação completa sobre esse caso. Inclusive, as imagens dessa ocorrência, a gente está mostrando na tela para vocês. Temos um pedido aqui para você que gosta da nossa página, do nosso trabalho. Envie estrelas para ajudar a patrocinar nossa página. Estrela amarela que você vê próxima à opção comentar, tá certo? Você pode enviar quantas estrelas quiser e ajudar a patrocinar, financiar nossa página. Temos o apoio cultural da Drogaria Águia. A sua farmácia mais completa da região é Invarjota, é Drogaria Águia, com a equipe especializada em oferecer um excelente serviço para a sua saúde e o seu bem-estar. Vale a pena você ter o WhatsApp da Drogaria Águia, porque todos nós podemos precisar em algum momento de uma farmácia, principalmente quando se trata de uma farmácia completa, com um excelente profissional de saúde, como é o caso do Dr. Eloy, né? O técnico responsável pela Drogaria Águia. O WhatsApp é o 999463100. Temos também o apoio cultural de lojas Hiper, Eletro e Lá, Invarjota, Guaracial e Corotá, Paulino, K, a melhor concessionária da região. Invarjota e Mercantil, Cestão do Lar, o Leopoldo, o Enreiro e o Taba, com excelentes produtos, ótimo atendimento, você conhece, confia, lá é tradição, lá você realmente pode confiar, né? Você conhece bem e confia, né? O Cestão do Lar fica próximo ao Galpão dos Feirantes, de Rede do Taba, vizinho ao Luizinho das Frutas, a quem a gente manda um forte abraço, a melhor fruta da região, Luizinho das Frutas, ao lado do Cestão do Lar, o Leopoldo, um abraço também para o seu Leopoldo e toda a família. Cestão do Lar. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live com novas informações, novas imagens. Você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 993799537. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. Até a nossa próxima live com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus. Forte abraço, meus amigos. Forte abraço, meus amigos.